A equipa futsal feita do BNU recolha pontos tolho e foi mandando a equipa da Copa e a continuação da Copa BNC. Empata 0 a 0, todo jogo primeira parte remata. Já foi em descanso minuto balão, está uma falha para o jogo segunda parte, a equipa Rua continua a rala pressão no lança-sutos, mas a sorte é muito lheu para a equipa BNU e a neve beliza BNU, só é bola para o jogador BNU, mas a bola com a jogadora equipa Secop não a consegue salvo se beliza equipa Secop, quando não é equipa futsal BNU lidera 1 a 0. Mas que a equipa Secop lheu se pressão para a pressão ou de lança-sutos no contra-ataque, mas ela ia ter uma oportunidade e dar atua tão uma gola para o jogo segunda parte remata. Resultado, a equipa BNU continua a rala para o jogo da Copa BNC-TL-Tinanem. Clementino Maia, Jemen.